Ok, dá uma enterrada em você, meu brother, saiu voando, outra enterrada, não vai falar do gatinho Congelar você, beleza Estamos aí, explosões Mais explosões, explosões funcionam muito bem Então eu quero atingir o que está atrás E agora... O ponto crítico desse cara é onde, meu Deus do céu? Ah, ele atualmente é imune a gelo Opa, não foi o game não É você mesmo? Eu perdi minha habilidade principal Mas eu tomei... Sacode O que tem esse aqui? Pronto Já foi, né? Ah, até a galera de escudo também Vamos Acabou a missão Acabou a missão Mas sacode pra você aí, ó Oh, meu Deus do céu Deixa eu chutar Deixa eu chutar em sangue Sai pra lá Bom, eu acho que... Bom, eu acho que... Meu Deus do céu, que foi isso? Pera aí, é... eu to com a habilidade que... Dá a chance de eu soltar a granada? Não, é o sentinela que solta a granada A habilidade que dá a chance de eu soltar a granada é essa daqui Que eu adoro essa habilidade Eu sou muito dela Venha Toma ele Toma ele Foi Pera aí Pera aí Ganhei um pouco de função aí Vou... Dar fim Desse camarada Aqui Bom, dando crítico, dando crítico, dando crítico, dando crítico Só alegria Você também, dando crítico Por algum motivo essa arma é muito boa Ah Ah Cadê o Cadê o Ah O cara tá ali O que é isso aqui que ele tá fazendo? Nem o robô sabe o que ele tá fazendo Peguei um braço Venha E... Vamos ver se... Tira o outro braço Hihihi Hihihi É... Assim Tem um maluco que tá ali, né? Ele tá... Tá empolgado Ele tá ali, ele tá empolgado que ele tá ali Vamos ver aqui se na distância A gente... É, foi pra lá e ficou lá Fica aí, vai É Vamos embora E agora? E agora? E agora? É É Pra cá É Isso E agora? O Timothy tá dizendo que... O bonitinho... Aumentou a recompensa pra ele Tranquilo Beleza, vamos passar aqui, passar aqui Pegar mais munição Munição aqui tá devagar Opa, tem um fast travel aqui Legal Mais um pouco de munição Vai bem Vai bem, vai bem, vai sempre bem Com certeza Ah, não Ó, ó, peraí Ó Deu Causou um dano retardo Esse negócio aqui Deixa eu testar Uma coisa aqui, peraí Deixa eu ficar só entre Essas duas armas aqui Só as duas armas da Jacobs Porque aí eu Atiro uma troco Atiro outra troca Vamos Vamos É É isso mesmo que tá causando esse dano absurdo É isso mesmo É essa habilidade aqui que tá causando esse dano absurdo Aqui ó Tem uma habilidade Essa aqui ó É Eu troco de arma Eu troco de arma Eu tenho 200% de dano glacial É, pode ser isso aí, né Pode ser isso Talvez 200% seja uma porcentagem de porcento Boa, né 200% é Bastante porcento, né É Ficar de olho nisso Ficar de olho nisso Pra ver se é Se é isso mesmo que tá acontecendo Vai ser agora Eu dou um tiro Troco de arma Ô meu Deus do céu Vou dar um tiro Vou trocar de arma Matar um inimigo consegue 5% De dano de arma Velocidade Recaria 25% de efeito acumulativo É Pode ser interessante Sarro Aqui, né Barreira E errou pra onde? Meu Deus do céu Bonito Ah Galera Uh Ah Tipo assim, né É Tipo assim Só pra Só pra ter uma ideia Se base Que os caras estão querendo que eu faça Eles querem que eu pule ali Rapaz, não é que era isso mesmo? Mas É Não é isso não Não é isso não Será que é vindo pra cá? Eu não sei se era isso não Mas Troco É Eu acho que o dano É É isso aí mesmo Eu acho que o dano Eu acho que o dano é até aí mesmo Pois é Meu Deus O cara voou Vamos ver Vamos ver É, funcionou Dano de gelo Gelo não é muito bom É, meu Deus do céu Aí também não, né Já foi E Oh, meu Deus do céu É É Pois é Vou reclamar O cara tá um pouco longe, então Pra onde, rapá? Pra pra onde? Pra pra onde? Meu Deus É Ah, sim É Primeiro você enlouquece aí, lá Ele incha todo E foi também Vamos Deixa eu só ver aqui a coisa A habilidade diz o que Zane ganha Próximo tiro disparado após troca Causa dano glacial Vamos Ah Tem uma galera sinistra aqui Preciso de Preciso de Vamos Já foi Você também já foi Já foi você Sai pra lá, rapaz E você já foi Meu Deus do céu Toma Vamos 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 Tá vendo como é legal essa arma? Quando o inimigo congela Você Pode ficar Atirando Vamos Vamos Meu Deus do céu Que diabo é isso? E tem um Tem um Super tampinha aqui Aqui, ó Dando crítico Eu posso ficar Atirando Quanto tempo Eu quiser Porque Ele tá congelado E eu não saio Desse dano crítico Palermo Aqui você vai tomar uma enterrada Dar boa Vamos Vamos Ih, congelou Ih, congelou Dá tempo Congelou 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 Daqui 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 Ah Filho Da mãe Isso Aqui, ó Só dando crítico Vai atirando Combinação Boa É uma combinação Boa Vamos E você Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu E o povo se explode E o povo só se explode Isso Yep Gostei desse build Tá Funcionando É Hum Deixa aqui Deixa eu cair o que aqui Incendiário Legal Deixa eu ver Que o zen Tá É Deixa eu ver Aqui Uma coisa Isso aqui Ganha o que? Mais precisão E manuseio É isso mesmo Acho que é isso mesmo Quanto mais tempo Meu escudo Fica cheio Mais precisão E manuseio Eu tenho Agora eu tenho que saber Pra que lado Eu vou Nesse Essa bagunça Por que que eu acho Que eu tenho que Vir aqui Só pra Ah Tem uma parada aqui Eu sabia E Não Nada interessante E agora Vamos Vamos Não Se eu Se eu caísse ali Ficaria muito Tudo pirado Vamos 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 Meu Deus Do céu E Opa É né Pois é Pois é Pois é Vou jogar Esse aqui fora Vou pegar Esse negócio Então nem sei O que é Meu Deus Opa Meu Deus E Todo mundo Se explode Vai Uai 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 Que isso Por que que Tá recuperando Escudo Filho da mãe Ele tá recuperando Armadura Como é que ele tá recuperando Armadura Ele até recuperou Armadura Deixa eu lembrar Eu acho que o gelo Ele é legalzinho Contra Armadura Ih Deus do céu Foi Ah Meu Deus do céu Sentinela Ah Espera aí Vamos 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 Yeah Eu consegui congelar Esse bicho Aqui Ah Tá sinistro Isso aqui Beleza E A galera Tá Destruindo Aqui Meu Deus do céu Beleza 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 Mas Me recupero Tranquilidade Usar aqui A minha E vamos Beleza Beleza Que isso Rapaz Não sei Esse cara Ah Esse cara Tá Explodindo É impressão Minha Que nós Temos um Um chefão Forte Ah Que filho Da mãe Sentinela Dá uma Ajuda Aí Beleza O cara Tá com escudo Vamos Sentinela Que Que matou O chefão Que vergonha Pronto Foi Foi Agora aparece Esse cara Que saiu diretamente De um filme Dos anos Noventa Freddy Acho que é isso Gaste pontos De guardião Vamos gastar pontos De guardião Tanto de arma Sempre bom E Beleza 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 Nós temos O que? Nós temos Inimigos radiados Causam Tans Inimigos No seu entorno Que é isso aqui Escudo Nada a ver Vamos Vamos jogar Uma coisa Fora aqui Tipo Essa arma Aqui Beleza Que é isso aqui Dope Vamos falar Com Freddy Beleza Freddy Essa é a Essa é a A nave Certo Eu falo de novo Com o Freddy Certo Vamos para A nave Oh Beleza Nós temos um Negócio de viagem Aqui Certo E aqui em cima Tem uma coisa que preste E aqui Nope 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 Só para encher o saco mesmo Celula Beleza Deixa eu só ver aqui a coisa Causa Não Meu brother Essa arma causa Quatro mil Número de tiro Causa Seis mil e pouco Deixa eu ver se tem alguma que causa Mais dano Meio e pouco Dois mil Certo Causa um Pouquinho a mais Seis mil Mas elas Elas são foguetes Essa aqui é da Malewan Encerração técnica Isso aqui é uma Arma antiga Novecentos e pouco Coisa antiga Coisa antiga Coisa antiga Coisa antiga Ah Faça chover Faça chover Faça chover É Eu não tenho boas armas Não Eu não tenho boas armas Vamos E esse Pessoal Eu tenho um canal de vlogs Chamados Ciência Política Que vocês podem acessar pelo endereço Youtube.com Barra Ciência Política V E uma página no Instagram Onde eu coloco minhas músicas Que é a Arroba Humberto P667 Estão todos convidados Para darem a passada lá Muito obrigado por tudo E a gente se vê no próximo vídeo